É isso aí, eu sou brega, eu sou um espetáculo e faço dos meus sentimentos exagerados o meu próprio palco Eu sou amor e como diria Sidney Magal, o amor tem de ser brega Deus me livre de um amor chique e discreto, Deus me livre de sentir morno e suave Deus me livre de falar baixo, sorrir baixo, sonhar baixo, de volume baixo O dicionário diz que brega, adjetivo, denota falta de gosto Eu digo que não, eu gosto muito e profundamente Tão profundo que grito aos quatro cantos os meus amores nem sempre reais É por isso que é tão divertido ser brega como eu, entendeu? Tudo é muito, tudo é grande, tudo me transforma Tudo me revira e vira choro, vira música, vira grito, vira motivo, vira poesia, vira esperança Se se entregar de corpo e alma, assim é ser brega Muito prazer, me chame de Marília Mendonça Boa noite! Tava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Quero ver você de casa cantando assim Vem! Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É muito amor que eu sinto por vocês, Brasil Se entrega pro Braga com a gente nessa noite Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Sabe quem é que ela é? Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Amanhã de manhã Vou pedir o café pra nós dois Te fazer um carinho e depois Te envolver em meus braços Em meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar Te amar na manhã Outra vez Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando na mesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões Temos tantas razões Pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Esquecemos de tudo Esquecemos de tudo Quando mais tarde Nos lembramos de abrir a cortina Já é noite Já é noite O dia termina Vou pedir o jantar Oh, música linda Oh, música linda Esse é gatilho Galera que tá sozinha aí Carente Dá uma sentida Quando mais tarde Quando mais tarde Nos lembramos de abrir a cortina Já é noite Já é noite O dia termina Vou pedir o jantar Já é noite O dia termina Vou pedir o jantar Já é noite Amanhã de manhã Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento estão desacelerados A espera que encontre o meu caminho Pensei que fosse nosso, eu pensei Espero mais um dia, quem sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar E se você quiser, te espero uma vida mais Às vezes sinto sua falta, mas sei Que estou na direção correta, eu sei Três sentimentos, talvez sexto sentido Te vejo comigo outra vez Espero mais um dia, quem sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar E se você quiser, te espero uma vida mais Que vai valer a pena, é claro que eu sei A recompensa que eu sempre sonhei Cada minuto sinto que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo, espero mais um dia Quem sabe um mês, espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar Se você quiser, te espero uma vida mais Maior e Marais, amo vocês, minhas patroas Uma vida a mais Nossa, sério Oh meu Deus, parece que eu tô começando Senti dor naquele órgão Um amigo me falou Que a poeira vai baixar Que qualquer carinho novo Põe as coisas no lugar Que essa falta de você Tende a desaparecer E a distância faz a gente esquecer Que o amado e a solidão Será que me corta o coração De repente vão embora Que é chuva de verão Que esse pranto vai secar Que eu vou me acostumar Que a tempestade logo vai passar Pra falar verdade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu saiu tudo errado Se o tempo apagou Se o tempo apagou Se o tempo apagou Você tá doido? Se o tempo apagou Que a fim Necess包 Se o tempo apagou Se o tempo apagou Que o caminho apagou Que o amor Que o amor E a solidão Que me corta o coração Deus queira De repente vão embora, que é chuva de verão Que esse pranto vai secar, e eu vou me acostumar Que a tempestade logo vai passar Pra falar a verdade, na realidade É que pra você o nosso amor desencantou Só que no meu caso, saiu tudo errado Se o tempo apaga, dessa vez não apagou Pra falar a verdade, na realidade É que pra você o nosso amor desencantou Só que no meu caso, saiu tudo errado Se o tempo apaga, dessa vez não apagou Se o tempo apaga, dessa vez não apagou Não se encontra um grande amor nas avenidas Nas esquinas ou na solidão de um bar Pode ser uma paixão, enganando o coração Mas depois, nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor num passatempo Por transar São mentiras, quem quiser tem que pagar Mas depois, nem é bom lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo Em meu olhar Chamei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois no futuro Mas um rio Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Agora Eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Eu nem quero te lembrar Muito pesada essa Faz muito Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo Em meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois no futuro Mas um rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Eu nem quero te lembrar Passou por mim Passou por mim how-to em masえ Passou por mim Passou por mim Deixar de te amar Passou por mim Agora eu nem quero te lembrar Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos jogar Sou seu desventeado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou a linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos jogar? Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília leioa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fudido, vamos fazer amor Vou cantar ao sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Tchau! 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 Obrigado.